Fala galera, vídeo novo no canal aí, hoje eu vou estar mostrando como que faz uma pintura de roda automotiva Então o que você vai precisar primeiro? Dar tinta, isso aí é bem óbvio Eu gosto de jogar o prata metálico, para ele ficar com a corzinha mais top E depois eu jogo um verniz de spray, para dar aquela protegida e aquele brilho na pintura também Aqui ó, mostra o que é Eu já dei já uma lixada na roda aqui ó Depois eu vou tapando para a galera aí a lixa que eu usei Você dá uma lixada boa na roda mesmo, para ela ficar bem lisinha mesmo Então na hora que você pinta, aí aparece em alto relevo, na hora que você não deu aquela lixada top Então depois que você lixou, qual que é o passo? Você tem que isolar o pneu, você pintar ele de boa Aí existe duas formas Você pode estar isolando ele com a fita crepe aqui na borda E depois colocando um jornal, um papel E a outra opção é carta Se você tiver aí um baralho velho aí na tua casa ó Você pega o baralho e vai colocando aqui na borda da roda Você já consegue estar tampando o pneu Eu vou, eu vou colocar aqui tudo Já já eu volto no vídeo Então galera aí ó Já isolei aqui tudo com o baralho Vocês podem ver que o pneu, na hora que jogar a tinta, já não suja o pneu mais Esse aqui ó, é um detalhinho, uma dica na verdade Isso aqui é uma caneta, essas canetas de marcar texto Você pode estar arrumando uma aí ó Para você poder estar tampando o biquinho aqui ó Que aí não suja o biquinho Aí fica zero Então vamos lá, eu vou jogar uma mão aqui para a galera ver Uma maninha antes que você jogar direto a tinta na roda É não jogá-la direto porque às vezes pode respingar As primeiras vezes que sai Então o que você faz? Você dá uma fumaçadinha nele primeiro Para poder sair isso aí ó Aí ó, você vai jogando de leve aí ó Longe Não joga muito perto não Porque às vezes pode escorrer ó Vai pegando aí o lado de dentro da roda Que é os ladinhos mais chatos ó Primeiro você joga dos lados de dentro da roda aí Dependendo do modelo da roda de cada um aí ó Você procura estar fazendo aí os Os lugarzinhos mais chatos primeiro Porque a parte da frente da roda Ela é mais de boa Vai jogando aí ó, de boinha Jogando só uma coelhinha mesmo Para não escorrer Vai fazendo ladinho de dentro, tranquilão E aí fica show de bola A rodinha fica zero Olha lá ó, jogou do lado de dentro Agora você vem aqui dando aquele grauzinho No lado de fora Que é o lado que vai aparecer aí com a turma Olha lá pra vocês Já vai dando outra carinha na roda Aí já fica zero bala Olha lá ó, vai fazendo detalhinho Do lado de dentro Esses detalhinhos aqui Que é o diferencial aí ó Aí essa primeira mão aqui ó Vocês tentam não Não jogar muito Porque senão pode escorrer Pode arrepiar a tinta Que é fazer aquelas bolinhas Aí ó, essa primeira mão aí É só pra tinta pegar Olha lá ó Dá mais uma mostrada aqui ó Olha lá pra vocês verem o destaque Na roda do pratinha Já fica show de bola A rodinha fica zero Essa é só a primeira mão Eu vou dar a segunda mão depois E volto na sequência Mostrando, jogando verniz Então galera Aqui ó Uma roda Eu já pintei ela Tá sem verniz Essa aí que tá com o baralho Aí tá sem verniz E a outra ali Eu já joguei o verniz ó Dá pra vocês notar aí A diferença no brilho Aqui tá sem o verniz O prata ele fica mais destacante Mostra lá mais de perto O destaque do prata Fica melhor Só que o que tá com o verniz ó Vocês podem ver que o brilho dele Não é tanto igual A outra Só que com o verniz A qualidade fica melhor A durabilidade também é melhor Porque se Por exemplo no caso Bater alguma pedrinha Alguma coisa O verniz ele é mais resistente Ele segura um pouco mais a tinta Só que sem o verniz Também fica Fica bom Aí vai 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 dar qualidade Que vocês querem a pintura da roda Eu prefiro com o verniz Porque tem mais proteção Eu vou jogar o verniz ali E vocês vão tá vendo Aí ó Agora ó Aqui Eu pintei só com o prata metade Agora eu vou jogar o verniz O essencial É você deixar A tinta secar um pouco Se você já jogar o prata E já na sequência Jogar o verniz Pode dar uma zebrinha Aí Às vezes a tinta enruga Ou escorre Porque vai ter muito excesso De tinta Então você deixa secar Um pouquinho aí Depois você já vem Com a outra Demom por cima Aí ó Eu vou jogar o verniz Aí Ó E a outra dica É sempre jogar um pouquinho antes Porque às vezes pode cair um pingo aí Aí fica só Poeirinha Primeiro você vai fazer Igual a primeira demom Vai jogando só Só uma poeirinha Para a tinta pegar Vai jogando nos vão Ó O essencial É você começar aqui nos vão Porque os vão que É os lugarzinhos mais ruins Então você vai dando Vai jogando aí Nos vão Que aí depois A parte da frente da roda Fica mais fácil Ó Completou aqui ó Agora você joga na frente da roda Aí Já dá aquele grau E toma O bom é tomar cuidado Para não jogar muito perto também Para não ter um problema De escorrer a tinta E você bater a latinha Aqui também Na roda E estragar a pintura Que você fez aí Aí ó A primeira demom Tá aí Depois eu volto aí Mostrando Ela finalizada Então galera Aí ó Agora eu já joguei O verniz aqui ó Finalizou a roda Agora é só Tirar aqui os Olha lá pra vocês Vê ó Tira esse parainho Aqui ó Vocês podem ver Que o pneuzinho ali Não pegou tinta nenhuma Então essa aqui ó É uma dica aí Que já diminui o tempo Porque você tem a possibilidade De pôr também Igual eu falei Anteriormente aí No vídeo aí Você pode estar colocando Uma fita crepe Aqui na borda E depois está colando Aí um pedaço de jornal Ou um papel Só que isso aí demora Você vai perder um pouquinho De tempo Agora as cartas É rapidinho Você jogou no vão Da roda aqui ó Tampou Então galera Esse vidinho aí Foi pra Tá ensinando a turma aí Como que pinta aí Uma roda automotiva Aí é muito simples Qualquer um pode fazer Vocês clica o dedo No like lá Escreve no meu canal Aí dá aquela força aí Pra nós estar chegando Lá em cima lá Valeu galera Falou valeu Falou valeu